Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, e hoje eu quero falar para vocês de uma planta que tem duas funcionalidades muito importantes. Uma planta que é antidepressiva e ansiolítica também e uma planta que ajuda muito no controle da pressão arterial. Quem tem pressão alta, ela é uma planta que realmente ajuda muito a baixar a pressão e eu sei que esses são dois problemas que atingem a muitas pessoas. Na verdade eu falei dois, mas são três. Depressão e ansiedade e também a pressão alta, mas não é só isso. Ela também é analgésica, ela também é anti-inflamatória, é antioxidante, é uma planta maravilhosa que tem muitos efeitos e eu vou mostrar para vocês já já qual planta eu estou falando, tá bom? Mas antes deixa eu falar para vocês o seguinte, se você está afim de fazer um curso para aprender a fazer chás, tinturas, aprender a cultivar plantas medicinais, eu encontrei um curso a qual logo logo eu vou estar fazendo também. Eu fiz o APS, eu fiz o terapeuta APS e agora eu vou fazer esse curso para complementar o meu conhecimento, ter uma fonte de conhecimento diferente. Tudo que eu tenho passado para vocês eu tenho aprendido com o professor Daniel Forjas e fiz um curso também com o Dr. Marcos Menelau e agora eu quero fazer esse curso de fitoterapia, PNL e outros mais. Eu acho que é uma grande oportunidade e eu quero dividir com vocês essa oportunidade. Se você estiver afim de conhecer como é que funciona, vai ter um link aí nos comentários, você clica nesse link, vai lá e conhece o curso, conhece a proposta, é bem conta, é bem mais barato, é um curso barato para a gente poder adquirir, é mais fácil de adquirir e daí se você decidir fazer, nós podemos aprender juntos, né? Porque eu também vou fazer, beleza? Então vai estar nos comentários. Se você quiser comprar plantas secas, plantas medicinais de qualidade, converse com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo, porque você vai encontrar plantas que foram secas na sombra, plantas que foram colhidas com amor e carinho, a minha esposa, ela colhe, ela lava, ela seca na sombra, empacota, tudo artesanal, tudo feito manualmente, mas são plantas de qualidade, de excelente qualidade, que dificilmente você vai encontrar em outro lugar, tá bom? E a planta que eu quero mostrar para vocês é a Aroeira Salsa, tá bom? Ela ajuda muito a baixar a pressão, eu já tive experiência tratando a minha filha, que ela desmaiou usando a Aroeira Salsa, porque baixa muito a pressão. E ela também é ansiolítica e é antidepressiva e muitos outros benefícios. Para você saber todos os outros benefícios, você vai, lá no Autor da Própria Saúde, e lá você vai ter os inúmeros benefícios que essa planta traz. Como é ansiolítica e antidepressiva, ela foi comparada com a fluxetina e com a mitriptilina. E o resultado foi igual, teve o mesmo resultado com essas duas plantas. O teste foi feito com cobaias, tá bom? E como pressão alta, para a pressão alta, para baixar a pressão, eu já tive experiência na prática que vi que ela realmente abaixa a pressão. Agora, eu vou mostrar para vocês a Aroeira Salsa e alguns detalhes da Aroeira Salsa. Vamos lá para você ver, conhecer a planta então? Olha a Aroeira Salsa. Veja para você ver, olha, essa daqui é a Aroeira Salsa. Chinus Mole, o Esquinos Mole, né? Eu não sei se fala esquino, se fala chinus, né? Mas é isso aí, é o nome científico dela. Também é chamada de Aroeira Mansa, muitos confundem ela com o Chorão. Algumas coisas que vão ajudar você a reconhecer a Aroeira Salsa, ela tem um látex, ela é grudenta, tem um látex, quando você quebra ela, ela tem um látex, ela é bem grudenta, e ela dá umas sementes parecidas com as sementes da Aroeira Vermelha, da Pimenta Rosa. Aqui no Paraná, as que nós temos aqui, elas não dão bem vermelhinha, mas eu já vi em algumas fotos que em algumas regiões ela fica bem vermelha, aqui para nós não fica bem vermelha não, mas é bem fácil de reconhecer. Ela tem um cheiro, que eu acho um cheiro parecido com uma manga espada, um cheiro parecido com manga, e ela é uma planta que foi comparada com medicamentos químicos, tanto para tratar pressão, como para ansiedade e depressão, e teve um resultado muito bom, uma planta bastante segura. O único detalhe é que se você tem a pressão baixa, tem que ficar atento para que ela pode baixar muito a pressão e pode te dar algum problema, tá bom? Então, outra curiosidade, alguns pés dão sementes e outros pés não dão semente, então provavelmente tem a planta macho e a planta fêmea, né? Eu tenho aqui os dois, eu tenho plantas que dão sementes e plantas que dão flor, mas não dão semente, então é uma curiosidade. Outra vantagem que eu percebi, nós moramos aqui no sul, e quando ocorrem geadas, e geadas muito fortes até, ela resiste muito bem em geadas, não morreu com geadas, sabe? Aqui na propriedade, aqui na nossa chácara, tudo secou, mas as arueiras permaneceram verdes, a arueira, o alecrim do campo, a pimenta rosa, elas não secaram. Uma planta que vegeta muito, aceita muito bem a poda, e muito bom para fazer sombras, né? Que dão uma sombra muito boa, e tem folhas o ano todo, né? Ela não cai as suas folhas. É uma planta maravilhosa, essa daqui é a arueira salsa, e se você quiser fazer tintura da arueira salsa, fazer chá da arueira salsa, eu já gravei um vídeo ensinando a fazer tintura. Se você não viu, assista ao vídeo, onde eu ensino você a fazer a tintura da arueira salsa, que é uma maneira muito mais prática de utilizar. Se você for fazer o chá da arueira salsa, você vai utilizar, ela pode utilizar ela fresca ou ela seca. E eu vou mostrar para vocês agora, como se faz o chá da arueira salsa, tá bom? Se você quiser fazer a tintura, vai ter um vídeo aí, ou na descrição, ou nos comentários, que ensina você a fazer a tintura, tá bom? Eu não sei aonde você vai estar assistindo esse vídeo, mas no YouTube você vai encontrar. É só você ir lá e pesquisar por quitando a farma, plantas medicinais, como fazer tintura de arueira salsa. Aí você vai encontrar o vídeo, onde eu ensino a como fazer a tintura da arueira salsa, tá bom? Vamos lá ver como é que faz o chá agora, o chá da arueira salsa. Para você fazer o chá da arueira salsa, é muito simples, é bem facinho. Você vai precisar de uma unidade de medida. Se você for fazer com planta fresca, uma colher de sopa. Se você for fazer com planta seca, uma colher de sobremesa, tá certo? Uma colher de sobremesa de planta seca, para uma xícara de água. Uma colher de sobremesa de planta fresca, para uma xícara de água. Se você quiser fazer três xícaras de chá, para passar o dia, três colheres de sopa de planta fresca, para meio litro de água. Três colheres de planta seca, para meio litro de água, tá bom? E como é que você vai fazer então? Vou dar o exemplo de planta seca. Vamos tirar a colher, vamos deixar a colher de, a colherzinha de sobremesa. Se você vai fazer uma xícara de chá, se uma xícara de chá é o suficiente para você, então você vai pegar uma colher, uma colher de planta seca, para uma xícara de água. E agora? Agora você coloca a água fervendo, abafa, espera esfriar e toma. Se você vai fazer três xícaras de chá, para fazer meio litro, você vai fazer o quê? Uma colher, duas colheres, três colheres. Isso. Agora o que a gente faz? Aqui para uma xícara, eu tenho uma colher. Para meio litro, eu tenho três colheres de planta. Eu vou pegar a água fervendo, eu vou encher essa xícara e vou colocar meio litro, se for fazer três xícaras. O que eu faço depois? Eu coloquei água aqui. Vamos dizer que está cheio de água. Eu vou abafar. Espero esfriar e vou tomar de duas a três xícaras por dia. Para me controlar a pressão alta ou também para o controle da ansiedade ou da depressão ou para analgésico ou qualquer outro tratamento que você esteja fazendo utilizando a arueira salsa. Se você for usar para tratar a pressão alta, você pode utilizar junto outras plantas. Se você for fazer tratamento para depressão e ansiedade, você pode utilizar junto outras plantas também. E se você quiser fazer a tintura da arueira salsa, 20 gotas de tintura vai equivaler a mais ou menos uma xícara de chá. Se você não sabe fazer a tintura, vai nos comentários, vai na descrição do vídeo e vai lá, vai ter um link onde eu ensino a fazer tintura. Tá bom? Lá você vai aprender. Espero que essa informação tenha te ajudado. Espero que você tenha aprendido como utilizar a arueira salsa. Se você quiser saber todos os benefícios que essa planta traz para a tua saúde, vai lá no professor Daniel Forjas. Ele tem um vídeo onde ele ensina todos os benefícios que ela tem ou a maioria deles, pelo menos, né? São muitos benefícios. Eu estou falando de ansiedade, depressão e a pressão alta porque é o que nós mais utilizamos. Mas ela é analgésica, ela é anti-inflamatória, ela combate cólicas, ela serve para tratar recorrimento vaginal e vários outros problemas também. Tá bom? para fazer banhos de assento também é muito boa. Então, essa daqui é a arueira salsa. Tá certo? Se você quiser mais informações, pode ir no autor da própria saúde e você vai encontrar mais informações. Se você quiser aprender a fazer tintura, vai aí nos comentários, vai na playlist e você vai encontrar como fazer tintura. Se você quiser comprar plantas saudáveis, plantas bonitas assim, conversa com a Larissa no WhatsApp que está no vídeo. Tá bom? Se quiser fazer o curso, vai estar também nos comentários. Tá bom, gente? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Usa plantas medicinais porque elas irão te surpreender.